No vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher entre o Blue Snowball Ice e o Fifine K670. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o comparativo entre o Blue Snowball Ice, que é esse microfone redondo, bem legal, com as funções bem interessantes, e o Fifine K670. Aqui no canal eu já fiz review desse microfone, o Blue Snowball Ice, você pode conferir nos cards e também na descrição, que tem link para esses vídeos onde eu fiz o review completo desse microfone. E também já fiz review completo do Fifine K670, que você pode conferir o review nos cards e também na descrição. Mas hoje o comparativo vai ser entre o Fifine K670 e o Blue Snowball Ice. Esse comparativo é interessante para você porque ele vai ajudar você a ver qual que é o melhor microfone para você, para você fazer canto, cover, podcast, live stream, enfim, utilizar o microfone USB do padrão cardioide, que mais te atenda aí nas suas necessidades. E como em todo comparativo aqui no canal, eu vou começar mostrando as principais diferenças que existem entre esses dois microfones. Vou colocá-los lado a lado e vamos mostrar o que diferencia um do outro. Em seguida, vamos então fazer os nossos testes de áudio. Primeiramente, colocando o Blue Snowball Ice em teste e, na sequência, o Fifine K670. No final, eu vou deixar uma rápida opinião minha sobre os dois microfones, para que você possa então aí tirar a sua dúvida com relação àquele microfone que é melhor para você, e para você poder escolher aquele que vai se adequar ao tipo de trabalho que você quer desenvolver. Então, vamos parar de enrolar aqui e já vamos direto para o comparativo lado a lado entre esses dois microfones, o Blue Snowball Ice e o Fifine K670. Vamos lá! Muito bem! Olhando aí lado a lado os nossos microfones, o Blue Snowball Ice e o nosso microfone, o Fifine K670, as diferenças você já vê que já começam no formato Blue Snowball Ice, com o tradicional formato do tipo bola de golfe, e já o Fifine, o formato mais tradicional de microfones condensadores. Olhando aí de frente, o que tem de diferente entre eles é que o Fifine possui esse controle de volume, é um controle de volume do ganho do microfone. Diferentemente de outros microfones que existem no mercado, esse microfone, o Fifine K670, você consegue dar ganho, ou seja, aumentar ou diminuir o volume, utilizando o botão de volume na frente do microfone. Alguns microfones que tem botão de volume na frente, tem esse controle apenas para o volume de headset e não do microfone. Então, basicamente aí na parte da frente é o formato, o pedestal que é um pouco diferente, e obviamente o controle de volume que existe no Fifine, e já no Blue Snowball Ice não tem nada a se destacar na frente, além desse detalhe aí na frente com inscrição Blue, que é bem legal, e também esse LED indicativo na parte de cima, um LED vermelho, que vai indicar para você o microfone ligado, ou vai te indicar se você está clipando, quando você está excedendo no áudio do seu microfone, ele vai piscar. Já o Fifine tem um LED azul, então esse LED azul é que vai dizer para você que ele está ligado, e também vai piscar de vez em quando quando vai clipando. Olhando aí os microfones pela parte de trás, você vai encontrar no Fifine, essa saída para headset ou para headphone, o que é bem legal, enquanto que aqui no Blue você não vai ter nenhuma saída de headset ou headphone, o que você vai encontrar aqui no Blue é exatamente a conexão USB, que no caso aqui é uma conexão mini USB. No Fifine você vai encontrar a conexão USB dele na parte de baixo, e é aquela conexão do tipo cabo de impressora, então nem o Fifine e nem o Blue Snowball Eyes possuem aí uma conexão USB-C, que seria bem interessante. Olhando já aqui o detalhe do cachimbo do Fifine, você vai ver que ele tem essa rosca de 5 oitavos, que permite você conectá-lo aí entre pés ou pedestais de microfones tradicionais, e no caso se você for colocá-lo num braço articulado, você vai precisar de um adaptador, que normalmente você encontra fácil aí no mercado, que é um adaptador de 3 oitavos para 5 oitavos. O Blue Snowball segue o mesmo padrão, ou seja, ele vai ter uma rosca de 5 oitavos, que permite você conectá-lo entre pés ou pedestais de microfones tradicionais. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças entre esses dois microfones. Vamos partir agora então para o teste de áudio, comparando esses dois microfones em termos de qualidade de áudio. Vamos lá. Muito bem, iniciando então os nossos comparativos, vamos começar aqui pelo Blue Snowball Ice. Ele está montado aqui nesse meu braço articulado, que vocês podem estar vendo aqui. Eu estou utilizando um pop filter, esse pop filter redondo, que é o único que você tem aí que acompanha o formato do microfone. Eu estou mais ou menos a uma distância de uns 15 centímetros, o microfone está uns 15 centímetros da minha voz, como vocês podem estar vendo aqui. E eu estou com um ganho lá no meu Windows em torno de 70%. 70%. E este áudio que vocês estão ouvindo aqui é o áudio puro do microfone, sem nenhum tipo de tratamento. Eu não estou fazendo nenhum tipo de retirada de ruído, nenhuma equalização, nenhuma normalização, ou até mesmo não estou aplicando nenhum tipo de compressor. É o áudio que você ouve, que você obtém direto desse microfone falando com ele aqui. Esse microfone é um microfone do padrão do tipo cardioide, então ele pega mais o que vem aqui na frente, e um pouco aqui pelos lados, em 45 graus, no formato de um coração, como vocês podem estar vendo aí no detalhe, por isso que chama-se cardioide. Então se você vai fazer algum tipo de entrevista num podcast, por exemplo, onde você fica deste lado e tem um entrevistado do outro lado, esse microfone não vai ser o recomendado para você, porque ele só pega aqui nesta parte. Vamos fazer alguns testes com ele. O primeiro teste que nós vamos fazer aqui é o teste da distância. O pessoal pergunta sempre se microfone pega de longe. Então vamos falar aqui de longe, um pouco mais de longe, e agora vamos voltar à posição normal. Bom, esse foi o teste da distância, agora vamos fazer o teste de teclado, que o pessoal sempre pede também. Vou utilizar esse teclado mecânico que está aqui. Lembrando que o braço articulado está montado na minha mesa, então deve pegar um pouco aqui ou até bastante a influência das teclas. Vamos lá. Então já deu para perceber aí o quanto esse microfone capta do barulho das teclas de um teclado, na hora que você estiver fazendo um gameplay ou até mesmo fazer algum tipo de live onde você utilize bastante o teclado para colocar informações na tela. O outro teste que a gente faz sempre aqui no canal com esses microfones é exatamente o teste do silêncio, ou seja, vamos ficar um pouco em silêncio para ver o quanto que esse microfone pega da ambiência. Eu estou com o meu computador ligado aqui próximo, então tem vintoinha do computador, tem uma avenida a mais ou menos uns 100 metros aqui do meu escritório. Vamos ver como é que fica aqui o teste do silêncio. Prontinho, então deu para vocês perceberem aí. Se não perceberam, coloquem aí um headset, um headphone para vocês poderem perceber, melhor falando, o quanto esse microfone capta da ambiência. Esse microfone está custando aqui no Brasil entre R$ 450,00 e chega até R$ 650,00 quando não está em promoção nas lojas aí do mercado brasileiro. Muito bem, agora estamos com o Fifine K670. Da mesma forma que eu fiz nos outros testes, eu coloquei ele aqui num braço articulado, ele está com o pop filter, está mais ou menos aqui uns 15 centímetros na minha voz, e eu estou com ele lá no Windows regulado em torno de 70%, 70%, 70%. E aqui o microfone tem um controle de volume que está colocado em meio-dia. Eu vou deixar aqui, num desses cantos aqui, o que eu quero dizer com o meio-dia, qual é a foto mostrando esse controle de volume em meio-dia. Esse microfone também é do padrão cardioide, ou seja, ele capta mais o que vem aqui na frente e um pouco aqui dos lados em 45 graus. Então ele tende a excluir áudio aqui que vem do lado e também na parte de trás praticamente ele não capta quase nada. Então ele é para ser usado mais aqui pela frente. Ele não tem nenhuma outra chave mudando de padrão, ele apenas tem aqui na parte de trás dele a saída para headset ou headphone que você pode monitorar o seu áudio enquanto você fala. Isso é bem legal desse microfone. Vamos agora então fazer os testes normais que a gente costuma fazer aqui no canal. O primeiro teste é o teste da distância, onde eu me distancio um pouco do microfone. Vocês já estão vendo aí que eu estou um pouco mais distante e vou me aproximando novamente. E como sempre, que eu sempre reforço aqui no canal, microfones são feitos para que se fale bem perto deles. Não muito perto, mas relativamente perto. Porque à medida que você vai se afastando do microfone, ele vai dando menos valor à sua voz e começa a pegar outros sons ambientes que ele julga ser necessário ou serem necessários serem captados na cápsula principal dele. O segundo teste que eu faço aqui no canal, que o pessoal sempre pede, é o teste de teclado. Eu estou utilizando esse teclado mecânico, que ele é bem barulhento, ele é bem pesado e barulhento. Então, eu vou fazer o teste aqui e vocês vão sentir. Além do barulho das teclas, há também o barulho da pressão que faz meus dedos sobre esse teclado, porque ele está nessa mesa e o braço articulado também está montado na mesma mesa. Então, vamos lá, o teste de teclado. Pronto, já deu para vocês perceberem que esse microfone também capta as interferências que o teclado passa para a mesa. Uma dica para você é montar o braço articulado numa mesa auxiliar, paralela aqui, ou então colocar o Fifine num suporte ou num tripé de microfone comum e que você possa colocá-lo aqui ou possa colocá-lo aqui, tipo boom, também dá um resultado melhor e só vai captar mesmo o áudio do barulho das teclas e não do impacto da sua mão na mesa. O nosso próximo teste é o teste do silêncio, onde eu não falo nada e nós vamos ver o quanto que ele capta do ruído ambiente. Como sempre aqui no canal, temos computador que tem a ventoinha da fonte, eu tenho uma luz de LED que também tem um pequeno ventilador e estou próximo de uma avenida, em torno aí de uns 200 metros de uma avenida e temos a vizinhança que tem cachorro e outras coisas mais. Então vamos ao teste de silêncio com o K670. Perfeito! Se você não conseguiu perceber os áudios externos que esse microfone captou o quanto estava em silêncio, basta você colocar um headset, um headphone e voltar o vídeo e aí você vai ouvir, vai perceber melhor as interferências externas que chegam nesse microfone. Esse microfone está custando aqui no mercado brasileiro em torno de 500 a 600 reais. Se você for comprar lá no site chinês da AliExpress, você vai pagar ele em torno aí de uns 300 reais, um pouco mais barato. É um excelente microfone em termos de custo-benefício, é um microfone que eu recomendo se você precisar utilizar aí para fazer podcasts, lives, fazer canto, fazer várias produções, um microfone USB bem legal, bem adequado para vários tipos de trabalho que você pode fazer com ele. Além dele ser pequeno, é muito versátil. Esse aqui é o K670. Existem outras versões que eu já analisei aqui no canal, você pode olhar aqui na descrição, que são um pouquinho inferiores a esse microfone. Esse aqui não. Esse aqui é um microfone bem equilibrado. Eu até recomendo esse microfone para quem não pode comprar um microfone de melhor qualidade, mas que quer uma coisa em termos de custo-benefício que vale a pena. Então, o caso aqui é o Fifine. Muito bem, agora que vimos todos esses atributos do Fifine, o que dizer então aqui do nosso Blue Snowball Ice? Começando, obviamente, pela marca, né? a marca Blue, é uma marca já consagrada no mercado. Você tem aí não só o Blue Snowball Ice, mas tem toda uma linha de microfones já muito conhecida, já muito consagrada no mercado. Temos o Blue Snowball Ice, você tem o Blue Yet Nano, tem o Blue Yet, enfim, você tem vários microfones da linha da Blue que já consagraram esses microfones como sendo microfones de muito boa qualidade. Então, esse microfone aqui, o Snowball Ice, também é um microfone de muito boa qualidade. Você sabendo utilizar esse microfone da forma adequada e sabendo fazer uma boa edição, você vai obter bons resultados com ele para qualquer tipo de atividade, seja podcast, seja streaming, seja canto, enfim, é um microfone que não se pode deixar de lado. Afinal, é a marca Blue que está aqui selada nesse microfone. Além disso, ao optar pelo Blue Snowball Ice, você vai ter um microfone bem descolado, ou seja, ele tem um formato diferente, você pode colocar como objeto de decoração na sua sala, ao mesmo tempo que você utiliza ele como microfone para os seus trabalhos, para as suas produções. Enfim, o Blue Snowball Ice vai te atender para muitas atividades em que você tem que captar o áudio e eu recomendo ele também para você. Entre ele e o Fifine, a escolha vai ser uma escolha pessoal, já que os preços deles estão bem próximos, mas é bom você lembrar essa questão do peso da marca Blue, que aqui no Brasil está sendo representada pela Logitech. Beleza, então, agora presta atenção na dica que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones para você gravar áudio e vídeo. E a segunda playlist chama-se Melhores Microfones de Labela. São duas playlists bem completas com vários vídeos que você pode maratonar, é tudo de graça, tem bastante informação legal aí para você aqui no Conquiste Resultados. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!